Perreira Tu fez a câmera cair, né? E desligar a bateria, né? Né, alguém? Finalmente eu consegui Finalmente eu consegui Foi sempre que eu consegui Finalmente eu consegui Aí, filmei ele! Consegui, galera! Não sei o que não! O que é 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 Toda hora O que eu faço? Cai demais! Cai até demais! Cai demais! Cai demais! O que eu faço? Tá, Caí! Ó, ó, ó Cai mesmo assim! Cai mesmo assim! Cai mesmo assim! Cai mesmo assim! Vamos lá! Cai mesmo! Natureza, natureza! Vamos lá! Nami! Fica aí na câmera! Tá bom, senhor da Silva? Tá? Ótimo! Aqui! 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 Olha só! Música Música Apesjar! Yes! Consegui, galera! Finalmente! Filme... O BOMINHO DA SILVA Perreira da Silva. Não! O Gominho da Silva Perreira não pode fazer isso comigo, né? Tu saiu do lugar. Gominho, tu saiu do lugar. Eu vou ter que andar com ele. Gominho da Silva Perreira. Que que tu vai fazer agora? Vai, passa se quiser, passa. Vai, passa. Tô filmando aí, Gabi. Tô filmando. Calma aí. Calma aí, eu tenho um trabalho que você deu, Gominho. Ele vai ali às vezes, ó. Ali no terraço. Arreou! Arreou! Ótimo! Arreou! Agora que eu vou ter que colocar a câmera de volta na Gominho da Silva. Isso serve para colocar a câmera. Eu sei que serve, né? Não sei se serve. Eu que não sei. O pintinho amarelinho que caiu no sofazinho. Não sei, mas o que que eu faço pra esse gato ficar quieto, né? Pra esse gato ficar quieto, né? Quieto, pelo menos. Não ir pra outro lugar. Né? Um gato não dá trabalho, não. Meu Deus! Um gato... Desejo só para você mesmo filmá-lo. Né? O senhor da Silva. Da Silva! O senhor da Silva! O senhor da Silva! O senhor da Silva! o senhor da Silva! Mio a safe? Não vai Desenha! Éh, isso comigo de novo? Não vai Desenha! Essa vez eu estou esperando o pé. Tão, né, vou colocar... Vem aqui... Não! Também não! Caminho do seu! Caminho do seu! Vem aqui! Será que dá pra te filmar? Não! Então vou colocar o caminhão! Tem que arranjar a gente! Colocar! Um gás! Não! Será que dá aqui? Será? Será? Não sei! Não sei! O que eu faço mais? A rioa mesmo! A rioa! 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 O que aconteceu? O que aconteceu? O gominho! O gominho! Não sei mais o que que eu faço! Olha o que que eu fiz! Meu negócio de animazinho! Ficou lindo! Eu até marquei! Voltou a borboleta! Borboleta! Eu vou te vingar! Eu vou comer você! Cadê o rio? Cadê o rio? Que pepe! Pepe! Mar! Tá borboleta! Finalmente vai! Debaixo da cama, gominho! Está no meio dia que eu vou arranjar um lugar para fumar! Debaixo da cama! Arreia vai! Arreia logo! Arreia vai! Arreia a caminha! Não, não vai arriar, né? Não vai arriar! Não vai deitar aí, né? Pode deitar! Pode deitar aí pai! Deita! Finalmente... Oh não! Eu consegui tomar o roninho, pecido, perreiro, perreiro, perreiro. Comida, Silvio Perreiro, você está arreado aí, né? O joelhinho dele tá meio amarelinho por causa da lanterna, hein, galera? Ó. Ele ainda tá filmando. Ah, ele vai dormir, Silvio, Silvio, Silvio. Ele vai dormir, tá dormindo. Enquanto isso eu vou se vingar da borboleta. Se vingar da borboleta. Né, Gominho? Gominho, fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.